Ó, ele não pode se lamber depois da cirurgia da castração. Ó o focinho, tudo machucado, chega a estar inchado. Machucou demais, nós resolvemos a castração por esse motivo, não tinha outro jeito. Então, o que acontece? Hoje ele tá mais tranquilo. Já o terceiro dia que a gente tá mantendo ele, assim, só dentro de casa, porta fechada, janela fechada. Mas o município e o estado, eles têm que promover uma orientação melhor. Porque muitos agora, nesse tempo pós-cirúrgico, se sentem tentados a abrir a porta e deixar o gato ir. Isso eu garanto que sim. Porque a noite toda, essa noite ele meou bastante. Andou de um lado pro outro, olha, preparando a cama, amassando o cobertor. A gente deixa ele fazer isso pra poder dormir. Esse tempo que ele dorme, hoje ele tá dormindo. Sábado, dia de noite, não houve esse tempo. O domingo, ele mesmo anestesiado, ele andava do outro e miando e miando e cambaleante. Às vezes a gente atrás, correndo. De ontem pra hoje, ele também, nós colocamos ele no cômodo da frente, ele chorando, miando muito. Subindo, escalando uma porta de vidro, sabe? Corria, minha filha corria toda hora. Minha filha, meu filho. Saia todo mundo correndo pra ver se eu não tava conseguindo abrir uma porta e tudo. E até que ele se aquietou mais. E a gente conseguiu dormir um pouco essa noite. De hoje pra amanhã, ó, hoje ele já tá bem melhor. Aceitando mais a nova condição. E de hoje pra amanhã, ele pode conseguir dormir melhor. Agora, por exemplo, por que não interna o animal no tempo do jejum? O trabalho de sábado pra domingo foi por causa do tempo em jejum. Tem clínica que exige até 12 horas do gato em jejum. Sabe? E esse tempo é trabalhoso. Não é fácil, não. Então, esse tempo em jejum, ele pode ser recolhido. E depois de operado, ele pode permanecer até 24 horas. Por que não permanecer até 24 horas sob os cuidados, né? Então, é isso que eu deixo. O abandono do animal, a gente até entende de certa forma, porque é um trabalho que muita gente não tem nem com os próprios familiares. Nem com os próprios familiares. Mas é a dedicação e o trabalho, né? E pras pessoas que trabalham, fica muito difícil. Olha, pode olhar o rosto dele, machucado. Isso aí é resultado do que ele passou essa semana. A briga na rua. Ele sai, e eu acho que ele tava no círculo, e ele volta dessa forma, pra casa. Então, pra evitar que ele voltasse muito mais ferido, ou morresse, ou ocorresse qualquer outro tipo de imprevisto, que nós gostamos muito dele, nós resolvemos, por bem, fazer a castração. Né? É hora de limpar, da limpeza da casa. Meus filhos estão cuidando disso. E ele vai tomar mais um pouquinho de leite. Pois é, o município e o estado, eles têm que abrir melhores condições pra esses animais. Internação no tempo do jejum, manutenção, e depois da cirurgia, 24 horas. Porque eles têm a condição de dar medicação e de cuidar. Eles não têm o espaço físico nem os funcionários, né? Então, um centro de zoonose, ou um estabelecimento, em conjunto com a ONG, que fizesse esse trabalho, seria muito estimulador pra população. Todos os gatos que chegaram ontem, junto ao Shelton, onde ele foi castrado, que o preço era mais possível e popular, chegaram mais sete gatos. Um deles estava dentro daquele recipiente transportador de gato, né? Que é uma casinha, mas que é movível, tem a partinha da frente. Um gatinho pequeno, todo sujo, como se diz, cagado. Ele deve ter sido colocado pra dormir ali, pra superar as horas do jejum, né? Aí os médicos tiveram que pegar o gatinho das condições dele de higienização, pra poder operar, pra poder castrar. E o animal sofre, o animal sofre. A gente sofre, o médico sofre, o animal sofre. Então, se tivesse internado oito horas, doze horas antes da cirurgia, eles teriam entrado pra cirurgia, saído sob cuidados o domingo todo. Na segunda, o dono do animal vai buscar. Isso não é questão de folga. Isso é questão de garantia do sucesso da cirurgia, não é? Por parte do estado ou do município. Quer dizer, pra poder adotar o animal e cuidar, não é necessário só gostar do animal. É necessário conhecer a realidade. Pra quando a realidade começar a acontecer, os donos do animal não venham a abandoná-lo. Até mesmo após a castração. Fica aí o meu recado na Lídia Araújo Leite. Hoje, segunda-feira. Nós estamos no mês de março de 2021, em Sorocaba, São Paulo. Tchau, Sheldon. Tchau. Tchau. Tá olhando o meu filho. Fala tchau pra mamãe. Cadê o Sheldon? Ó. É isso, gente. Fica com Deus. E que Deus abençoe os nossos animais. Nos dê paciência, porque não é brincadeira. Tchau. 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 Tchau.